Ai, ai, com trainha, com trainha, com balapada no chão, não, não Eu tô aí, a carai, eu tô aí, a carai Ui, ui, o piante é doido, o melhor do prega, o melhor do prega Vai carai, vai carai Foi lá no bali, que ela passou, e como sempre tudo mudou Foi lá no bali, que aconteceu, que ela parou, e me chamou, chamou, chamou eu O novinha, o novinha, cê tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com batom Dá uma lampada no chão, dá uma lampada no chão, dá uma lampada no chão Dá uma lampada no chão, dá uma lampada no chão, dá uma lampada no chão Troinha que vai mudar, é só tu obedecer Bota a mãozinha no chão, e começa a ir mexer Troinha que vai mudar, é só tu obedecer Bota a mãozinha no chão, e começa a ir mexer O novinha, o novinha, cê tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com batom Pegada do Faque Livinho, pegada do Faque Livinho Batida do Troinha, batida do Troinha, carai DJ Simon, a mídia de São Lourenço Foi lá no bali, que ela passou E como sempre, todo mundo perdeu Foi lá no bali, que aconteceu Que ela parou, e me chamou Chamou, chamou eu O novinha, o novinha, cê tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com batom Dá uma lampada no chão, dá uma lampada no chão Dá uma lampada no chão Troinha que vai mudar, é só tu obedecer Bota a mãozinha no chão, e começa a ir mexer Troinha que vai mudar, é só tu obedecer Bota a mãozinha no chão, e começa a ir mexer O novinha, o novinha, cê tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com batom Na batida do Troinha Na batida do Troinha Inscreva-se no canal Bonde do Play O melhor canal de brega funk do Recife